Eu sou o Mário Souto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Camadeve Soutinho. E no vídeo de hoje eu vou te passar o vídeo que faltava pra você começar a trabalhar com o React com o pé direito logo depois da V8. Então, produção, puxa aí e bora ver. Ah, eu tenho certeza que você vai aprender um bagulho novo nesse vídeo aqui, tá? Eu garanto. Então, produção, puxa aí e bora ver. Ah, e um ponto super importante pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, tá? Se você abrir agora esse site aqui, o techguide.sh, feito em parceria junto com o pessoal da Alura, aqui na parte de React, você vai poder ver vários e vários tutoriais pra como você pode se aprofundar nesses próximos passos e alguns tópicos que eu vou citar, como a parte de componentes, de props, a parte de SPA, enfim. Tudo aqui com conteúdo tanto gratuito quanto pago, você escolhe o que você quer usar. Valeu? Bom, a primeira coisa, você não pode esquecer de passar o React em cima do botão de like e de se inscrever aqui no canal e de deixar o sininho ativado pra receber as notificações aí, belezinha? Pós isso, saiba que eu já implementei a minha versão no React, então eu não tenho propriedade nas coisas que eu estou falando aqui e trabalho com a tecnologia sei lá quanto tempo já também, tá? Eu só tô passando essa credibilidade pra você que não conhece aqui o canal que tá chegando agora. Então, o ponto é o seguinte, se você tá começando com o React hoje, eu reparei que eu realmente não tinha esse vídeo aqui, né? Eu tenho vários vídeos do como se preparar pra aprender um framework, que você deve saber antes um framework, que é o básico do React, mas nunca tem um de como começar. Então, eu acho que chegou a hora de fazer esse vídeo aqui. Então, qual que é a minha ideia? Hoje, se você quiser começar com o React, a primeira coisa que você pode fazer é clicar aqui no Get Started na documentação, aí você vai vir aqui no Try React, aí ele mostra alguns lugares online que você pode praticar, como por exemplo o CodePen, o CodeSandbox, ele mostra como que você adiciona o React a um site em um minuto aqui, nesse link aqui, e aí ele vai passar mais alguns links aqui abaixo, deixa eu ver aqui, eles mudam essas coisas e a gente perde a referência, né? Mas basicamente a gente procura aqui, ó, por Create a New React App. Aí vai mostrar aqui, ó, né, o básico que precisa ter, coisas que eles recomendam e tudo mais, e você vai ver muita coisa, né? Porque ele vai mostrar um aqui primeiro, que é esse Create React App aqui, ó. Esse Create React App é uma forma, é a principal, inclusive, que eu recomendo que você use pra criar o seu projeto. Basicamente, você vai vir no seu terminal, vai clicar aqui, deixa eu vir aqui no CD Desktop, tô aqui no Desktop, então, ó, eu vou colocar aqui, ó, npx, Create React App, My App. Na hora que eu faço isso, ele tá criando um novo projeto React já aqui, lembrando que pra poder fazer isso, eu tenho instalado na minha máquina, tanto o npm quanto o Node.js, na verdade, quando você instala o Node, que é essa ferramenta aqui, cadê o nosso querido Node.js? Opa! É aqui. Quando você instalar o Node, ele já vem com o npm, então você vai poder rodar aquele comandinho do npx aqui, tá? E aí, basicamente, uma vez que ele instala no seu projeto aqui as coisas, que vai demorar um pouco mais de tempo, e aí, enquanto eu falo, a gente vai rolando aqui, você consegue rodar o React na sua máquina. Só que é bem comum você cair em algumas dessas outras formas aqui, né? Que é você usar, por exemplo, o Next.js, que já tem vídeo aqui no canal mostrando como iniciar, como funciona, muito vídeo explicando features e tudo mais, então já tem boa parte desse conteúdo aqui no canal também. E aí, cada vez mais, você tem tecnologias aí, nesse tempo, agora tem o VIT, aquela nova forma. Então, o que eu quero que você entenda aqui, tá? Eu quero que você foque nessa ferramenta aqui e preste atenção no que eu vou te mostrar. Você que tá aprendendo o React, é super importante entender que o React, ele se baseia total em você usar código JavaScript. Então, ele não vai ter uma tecnologia diferente de código JavaScript pra você trabalhar com o React. Então, a melhor coisa que você pode aprender pra ficar bom em React é JavaScript. Essa é a primeira coisa aqui. Segunda coisa, todo o ecossistema JavaScript hoje roda em cima de uma ferramenta chamada Babel. Esse site que eu tô aqui, ó, é essa tal dessa ferramenta do Babel aqui, tá? E aí, ó, olha que engraçado. Se eu criar aqui, por exemplo, né, uma const test e botar uma coisa aqui, repara que ele mostrou o const test ali do lado. Porque hoje em dia, o suporte do const tá bem grande, os navegadores e tudo mais. Mas a ideia do Babel é traduzir código. Então, se eu botar esse código aqui, ó, eu criar uma div, por exemplo, com Olá Pessoas. E fechar aqui um div. Repara que isso aqui é uma sintaxe válida do React, que se você vier na documentação deles aqui, ó. Você vê que tá aqui nos exemplos que você pode customizar e mexer e funciona aqui, tá? Vou até dar um zoom melhor pra quem tá no celular conseguir ver também. Então, ó, tudo que eu tô digitando aqui, ó, Olá Pessoas, tá aplicando ali do lado. Então, isso aqui funciona, é um código válido, tá? O ponto todo da coisa é que quando você tá trabalhando com o React, ele tá sempre traduzindo pro navegador entender essa sintaxe, que a galera chama de JSX. Então, essa aqui é a parte mais base do React que você precisa quando você, né, vai tá trabalhando com o React aí no seu dia a dia. Você vai tá sempre usando isso aqui, trabalhando. E aí, a documentação do React é muito boa. Mas fica ligado, ó, que ele já tem a versão beta da nova documentação. Então, aqui ele já tem exemplos mais aprimorados. O site, eles estão priorizando hoje em dia muito mais trabalhar com função do que com classe. Embora você também consiga trabalhar com classes usando o React. Então, é um ponto importante de trazer aqui. E aí, esse babel pra você, ele roda transparente, tá? Quando a gente faz a instalação de um projeto novo aqui, ó, que eu posso dar agora o cdmyapp e eu posso dar o npmstart aqui, ó. Lembrando que isso aqui, ó, abriu lá no meu desktop, tá? Abri aqui, ó. Isso é uma pasta no meu desktop. Ele criou uma pastinha aqui que eu posso arrastar essa pasta pra dentro do VS Code. Ele vai abrir aqui o VS Code pra gente, tá? Normalzinho, bonitinho, ó. Tem um arquivo HTML aqui e tudo mais. Mas, basicamente, ele vai abrir aqui pra gente. E aí, o próprio React em si, ó, se você quiser mexer nas coisas, você vai ter que abrir esse app.js aqui, ó. E aqui tem aquela sintaxe que eu já mostrei ali. Então, tudo isso aqui tá sendo traduzido no navegador. Se você quiser entender o código que faz isso aqui renderizar, aí é esse primeiro vídeo que eu mostrei aqui, ó. Que é onde eu implemento o React e mostro pra você. Então, acho que essa parte aqui de base da tecnologia, deu pra gente fechar. Qual que é o próximo passo? Esse babel, ele roda transparente pra você. Quando você roda esse comando aqui, ó, ele já tá rodando. Ele tá rodando junto com a ferramenta chamada de Webpack. Qual que é a ideia? Quando você tá querendo um projeto React, no final do dia, ele vai ser um monte de imagem, JavaScript, HTML e CSS. É isso que ele vai ser no final. Só que aí, você pode ter zilhar de outras coisas. Você pode ter o código do React, que o browser não entende. Então, como que você faz o código do React, que é algo que o browser não entende, virar algo que o browser entende? Esse Webpack, ele pega os seus arquivos, ele aplica transformações neles. Então, o Webpack carrega dentro dele o babel e passa a converter todos os arquivos JavaScript que você escreve na sintaxe do React pra Javascripts válidos que o browser use, que funcione e tudo mais. Isso aqui é usado não só pro React. Quando eles vão evoluir a linguagem, por exemplo, lá no TC39, que é o comitê que toma conta das coisas que vão vir pra linguagem JavaScript, eles sempre criam um plugin do babel, porque a sintaxe não existe ainda, escrevem diversos testes, validam, as pessoas testam, usam, e depois eles adicionam o suporte nos navegadores mais novos, e pra rolar em todos os browsers, você sempre tá usando o babel ali por trás pra ter esse suporte. Então, essa é a importância dessa ferramenta no ecossistema. Essa mesma lógica vale pra quando você trabalha com Angular, com Vue, a diferença é que lá, eles criam sintaxes novas, né? Não é só a linguagem JavaScript com, no máximo, essa parte do TCX aqui, tá? Tirando isso aqui, nada mais o React, ele cria em build time ali. E no final, isso aqui só traduz pra uma função base do normal aqui, esse React.createenemy. Tanto que esse é um dos motivos que em muitos lugares, você vai ver o pessoal sempre fazendo o import do React no topo de um arquivo aqui. Belezinha? Então, essa é a parte básica que eu queria mostrar aqui pra vocês. Então, se eu editar aqui agora, né, ó, editei. Repara que ele vai... Deixa eu ver... Eu tenho que abrir aqui o localhost 3000, que é onde ele subiu. Ele mostrou que a gente editou aqui, né? Você pode clicar aqui no Learn React pra aprender, eu já mostrei a documentação atualizada, que você pode começar aqui. Tem o Start a New Project, tem tudo bonitinho aqui pra gente trabalhar aí em cima. O que eu queria trazer a mais aqui com vocês, né? Então, hoje ele tá rodando ali com o Webpack bonitinho, tem o Webpack por debaixo dos panos, você roda um comando via Node pra tudo isso rodar JavaScript fora do seu navegador, aí no seu terminal. E aí, outras ferramentas, como por exemplo, esse VIT aqui, seguem mais ou menos o mesmo princípio, tá? O VIT, ele vai estar fazendo um pouco do papel ali de cola que o Webpack faz hoje, tá? Só que você precisa configurar mais algumas coisinhas e tudo mais. Tem algumas coisas prontas, eu não vou mostrar nesse vídeo, só quero dizer pra você que existe, mas que a base é isso aqui, é isso aqui que funciona hoje em 2022, é isso aqui que é o conceito que vai funcionar daqui pra frente também. Porque os browsers nunca vão estar 100% atualizados com o que tá no seu celular. Sempre o browser vai estar na versão mais nova, o seu celular na versão mais antiga, e você precisa conseguir dar suporte quando o time lá do TC39 lança algo novo pra gente poder usar no JavaScript. Belezinha? Aí, Mario, mas você falou que tem o tal de Next.js. Por que eu vou usar o React o React App e não o Next.js? Qual que é a diferença? Bom, o Next.js, ele tenta resolver vários probleminhas o React puro não resolve. Então, ele já te dá uma solução de caixinha ali. Como assim, solução de caixinha, Mario? Se eu tentar acessar aqui, por exemplo, lá naquele projeto que eu acabei de criar, né? Barra sobre, ele renderiza a mesma coisa que sempre, ó. Barra, blá. E não dá pra gente fazer o, o, o... Assim, pelo menos de primeira aqui, né? Só com o React puro. Dá, dá. Enfim, vou entrar em detalhes aqui. Então, você teria que construir a lógica pra poder criar roteamento aqui. O Next já te dá esse poupadão. Você também pode usar uma lib chamada de React Router, que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas você sabe que existe. Você pode usar. O que tanto o Next quanto o React Router vão te dar aqui, no caso, mais... Na base só da coisa, né? O Next dá muito mais coisas, mas na base, eles vão ajudar você a trabalhar com essa History API, que é um recurso do navegador que ajuda você navegar entre páginas via JavaScript. Então, ó, se eu copiar esse código aqui, ó, abrir o meu Inspector e eu clicar em colar aqui dentro, ó... Repara que ele voltou. Então, via JavaScript, você consegue manipular o browser. É mais ou menos isso que tanto o Next quanto o React Router vão fazer pra você. A diferença é que eles vão te dar uma soluçãozinha, que veio aqui, ó, se a gente pegar aqui o tutorial. Ele vai te dar uma solução com uma carinha de React. Ele vai te dar um componente React, tá? Que é diferente de uma tag básica aqui, é quando você cria uma função, né? Function, é... Texto... E aí você bota... Esse texto... Como return aqui dentro. E aí, esse texto... Passa a ser um componente aqui. Então, o mesmo texto que antes já tava funcionando, ó... Esse tag funciona aqui agora. Se eu comentar ele aqui, ó, com o control barra, ele faz esse comentário diferente pra gente, por conta de motivos da sintaxe do React também, mas ele esconde tudo. Se eu voltar e quiser colocar aqui, ó, a mensagem pra ir lá dentro, como se fosse um atributo do HTML aqui, eu posso escrever e editei a mensagem aqui. Ele não vai aparecer. Pra isso, eu preciso resgatar esse valor aqui em cima usando o props. 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 mensagem. E ele volta aqui a mostrar as coisas. E uma outra forma de fazer isso aqui funcionar é usar o próprio children do React, que é o conteúdo que vai no meio aqui das coisas, ó. Children agora, hein? E aí eu boto aqui o children, que também vem do props. E aí misturou aqui os dois. Nesse vídeo de nem 14 minutos, eu te dei uma intro do... O que que tem no mundo React? Como criar um projeto, a base de componente, como que você pode mexer nesse projeto que você acabou de criar aqui e umas coisas bem básicas e gerais que eu tenho certeza que vão te guiar ao longo do seu aprendizado aí. Essa carinha que eu mostrei aqui do React DOM, basicamente você vai ter que instalar ele no seu projeto, tá? Você vai rodar lá o npm install react DOM pra ele adicionar essa biblioteca aqui no seu projeto, quer ver, ó? Eu acho que ele até deve ter aqui em algum lugar, quer ver, ó? install Deixa eu procurar aqui, ó. Ó, isso aqui mesmo, ó. React router DOM. E aí se a gente vier aqui no projeto, ó, npm install Eu acabei duplicando aqui. npm install react router DOM. Ele vai trazer pra gente a biblioteca aqui no nosso projeto, a versão 6.6.2 aqui. E aí vai de você seguir a documentação, ver como é que funciona aqui e tudo mais, beleza? Nesse vídeo eu não vou te dar código de fato, mas eu te mostrei toda a base que você precisa pra conseguir trabalhar. Os outros pontos, principalmente trabalhando com o Next.js que é uma forma bem mais simples de você criar novas páginas e tudo mais, eu convido você a também vir aqui na parte da documentação, tá? Pro Next, basta você criar um arquivo numa pasta chamada pages pra você ter o arquivo. Então, o index é a home e todo novo arquivo .js é uma página nova, tipo pages barra sobre JS e tudo mais, então é bem mais fácil aí. Mas eu recomendo você entrar nesse mundo e praticar por você mesmo aí e deixar aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo. Onde eu não criei um código de fato, mas eu fui mostrando várias coisas que envolvem a tecnologia e que muitas vezes você não vê concatenado num lugar só. Normalmente o pessoal fala Ah, o React é pra criar single page applications, ou Ah, o React é pra fazer XYZ. Aqui eu queria trazer algo um pouco mais aprofundado pra você assistir. Convido você a clicar aqui no gostei, pra facilitar aqui, passar sua canequinha se eu não gostei aí e se inscrever no canal e até a próxima semana. Um grande abraço, valeu e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.